Fala rapaziada, pessoal chegando aí com a gente. Boa noite aí pra galera que vai chegando aí pra participar dessa nossa resenha, pra comentar, né, esse jogo aí, Fluminense 1, Internacional 2, ou melhor, Inter 2, Fluminense 1. É um jogo, assim, né, que a gente pode dizer. Fluminense foi o que a gente falou lá no jogo contra o São Paulo, né, teria que ser um jogo de erro zero. Não foi, e aí a gente perdeu, né. Eu já vejo aqui a Sueli Carvalho falando até quando vão roubar o Fluminense ou Sueli. Eu já discordo, tá, porque foi um lance, assim, duvidoso. Eu acho que teria que prevalecer a marcação do campo, que o juiz anulou o gol. Mas, você vendo pelo VAR, fica a dúvida. Bateu no Cuesta? Bateu no Digão? Até agora eu não sei. Entendeu? Então, acho que o bom senso seria prevalecer a marcação de campo, do campo, que foi a anulação do gol. Então, se a gente pode considerar um roubo, talvez por isso. Agora, se bateu na mão do Cuesta ou não, dá pra saber. Entendeu? A gente vê por uma câmera, tem certeza que bateu na mão do zagueiro, do Cuesta, no caso. Vê pela outra, fica com a certeza que bateu na mão do Digão. Então, e aí, qual câmera que tá certa? Complicado, né? A Fátima Capdevilli tá falando aqui vergonha, eu já não acho tanta vergonha, sim. Porque se a gente for fazer, for se imaginar, no começo da semana, até lá no nosso resenha Flunil de terça-feira, no nosso resenha Flunil, não, no nosso mesa redonda Flunil, a gente fazia uma imaginação dessa viagem do Fluminense, a gente imaginava voltando com um ponto de lá, entre aspas, de bom tamanho, desses dois jogos. A gente voltou com três. Então, não é tão ruim assim. Vai depender muito também do resultado contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Agora, esse jogo contra o Atlético Mineiro vira praticamente de obrigação. Entendeu? É aí, eu já concordo aqui com a Riz Riz. Tem muita gente falando aqui, igual o Franklin Dantas, toda vez que o Marcão inventa, a gente perde. A Riz Riz tá falando por que o Marcão. Aqui a Paula Russo tá falando, o gol do Internacional foi legal. Flávio Silva, esse time não... Flávio Silva. Eu falei isso depois do jogo contra o São Paulo. E aqui, só eu pegar aqui do André Gomes, tava impedido. E aí, André, não tem como marcar impedimento porque na marcação do juiz a bola desvia no Digão. Então, se ela desvia no zagueiro do Fluminense, não há impedimento. Entendeu? Aí que, entre aspas, é a grande pegadinha. Se ele marca desvio do Cuesta, aí teria sido mão do zagueiro do Inter e com certeza o Pottker tava impedido. Mas como ele dá desvio do Digão, aí não. É lance normal e o Pottker não tá impedido, porque é o zagueiro do Fluminense, entre aspas, que dá origem ao novo lance. Então, assim, friamente, meio que não tenho o que reclamar do gol. O que eu reclamo foi o que eu falei já aqui no começo. Na dúvida, que eu tô na dúvida até agora, não sei se no ângulo lá que o juiz teve tem a certeza que ela bateu na mão do Digão, ainda não apareceu, pelo menos pra mim, esse ângulo. Então, se você não tem a certeza, tem que prevalecer a marcação de campo, que foi a anulação do gol. Isso é o que eu questiono. Entendeu? Isso sim é o que eu questiono. Agora, se foi na mão do Cuesta, fica essa grande dúvida. Impedimento, com certeza, não era pra dar impedimento. Impedimento é totalmente... Assim, um pedido totalmente sem fundamento. Não tem o pessoal cobrando muito do Marcão. E aqui, ó, Douglas Galdino, meu xará, tá discordando. Eu discordo de você. Tava impedido também. São dois erros no mesmo lance. Eu já acho que não. A minha visão, assim, o que eu entendo um pouco das regras do que o pessoal fala, é que se a bola bate no zagueiro, no zagueiro, no defensor, você, o atacante, não tá impedido. Meio que foi o zagueiro do Fluminense que passa a bola pra ele. Ele vai disputando e passa a bola pra ele. Porque se você for ver, é numa origem de lance, de escanteio. Então não tem como o cara tá impedido. Entendeu? Essa é a minha visão. Pode ser que venha alguém depois e me passe aí uma opinião contrária que consiga me convencer. E aí eu vou ficar aqui com o questionamento do Valdir Antunes. Eu acho perfeito isso. Marcão errou tudo. Guilherme é horrível. E aí não é questão de se o Guilherme é bom ou se o Guilherme é ruim. É o que eu venho falando já há algum tempo. Algumas escolhas do Marcão não dá pra gente entender. Não dá. Hoje se você quer jogar no contra-ataque, se você quer jogar no contra-ataque, como é que você bota o nenê? Aí você precisando ganhar, você faz um gol. E aí o que o Marcão tira da cartola? Pra dar ânimo no time. Guilherme. Guilherme. Vocês viram o último lance do Guilherme? O que ele fez? Ele sozinho. A gente com três ou quatro jogadores na área. Pra ele colocar pros caras brigarem. Ele consegue chutar a bola direto pra fora. Pra fazer um cruzamento. Mas gente, aí é demais. Entendeu? Então são algumas escolhas que não dá pra entender. O Evanilson entra contra o São Paulo. O pessoal elogia. Ai, porra, que o garoto tá com vontade. Eu pedi o Lucão durante o jogo aqui, conversando no grupo aqui da Flunilson, pelo WhatsApp. Eu pedi o Lucão. Que até o nosso amigo Rodrigo, ele tem o horror ao Lucão. Mas é o que eu falo. Pô, você contratou o cara, tem que botar pra jogar. Essa é a minha opinião. Até concordo com quem pensa o contrário, como é o caso do Rodrigo. E quem for o outro, entendo também. Mas a minha opinião é a seguinte. Se você contratou o cara, você tem que botar ele pra jogar. Então não contrata. Então se tem que cobrar, antes de cobrar do técnico, tem que cobrar da direção e de quem contratou. Se contratou, é porque o cara tem condição de entrar em campo. Que é aquela história, né? Que quem falava muito isso era o Vaguinho do Pop Bola. Não contrate jogador ruim. Essa fala não é nem do Vaguinho, mas eu escutei muito com ele. Não contrate jogador ruim. Porque se você tem um jogador ruim no elenco, uma hora ele vai entrar. Então se o Lucão é tão ruim que não tem condição de jogar no time do Fluminense, então não contrata. Se você contratou e precisa de um jogo de hoje pra um centroavante, você tem que colocar um cara desse em campo. Eu pedi a Ana do Lucão por causa disso. Mas aí também. Entrou e não acrescentou em nada. Absolutamente nada. E aí é o que a gente fala. Aí você vem com o Guilherme. Pô, tira o Ione, tira o Marcos Paulo, o que seja, mas botou o Evan Nilson, que mostrou muita vontade no jogo contra o São Paulo. Entendeu? Aí a mesma pergunta, agora até subiu o nome aqui, quem contratou o Guilherme? Entendeu? É, realmente, o Guilherme foi uma contratação lá da época da Flussócio. Mas aí, porra, o Guilherme tá lá. Bota pra jogar uma, bota pra jogar duas. Porra, e não dá? O jogador não produziu nada. Não produz nada. Ele teve uma chance, clara, pra ele entrar e chutar pro gol. Ele vai e chuta por cima. Nem acertar no gol. Nem acertar no gol. Entendeu? O André Gomes ainda tá, continua falando aqui do gol, falando que tava impedido. Então, André, eu até já dei a minha opinião em relação a isso. Se a bola bate no zagueiro do Fluminense, então não é impedimento. Essa é a minha visão do lance do impedimento lá do segundo gol do Internacional. E aí, é o que o Caio Amel tá falando. O Guilherme entrou pra quê? O Lucão nulo. E aí, o Lucão, é o que eu falei, foi um pedido meu. Eu pedi o Lucão, mas realmente, entrou e não fez nada. Aí, os lances que eu vi do Lucão, ele é aberto na ponta esquerda. Pô, se o cara é finalizador, ele vai fazer o quê? Vai abrir pra quê na ponta esquerda? O que mais falam do Lucão? É o cara, que é o cara da última... Só pra finalizar. O cara vai parar lá na ponta esquerda? Não dá, entendeu? Não dá. Alguns questionamentos não dá. E aí, eu só queria pontuar aqui do Muriel. Do Muriel. Muita gente discorda de mim. Eu acho. Não é porque ele falhou hoje, eu já venho falando isso há muito tempo, tá? Que o Muriel não é goleiro pro Fluminense. Ele tá bem, faz algumas defesas boas, mas eu não acho o Muriel um goleiro seguro pro Fluminense. Aí, já pensando nisso pro ano que vem, pra sequência do campeonato. O problema é porque a gente não tinha goleiro. E aí, quando vem um cara que tem alguma noção que é o Muriel, ele vem, faz umas três, quatro, cinco de defesas e a gente fica encantado. Então, eu acho que o Fluminense tem, sim, principalmente depois do jogo de hoje, pensar, sim, num goleiro pro ano que vem e pra sequência. A gente tem quatro goleiros aí em times grandes que estão na reserva e não jogam. Que é o Vanderlei no Santos, tem o Cássio no... O Cássio, não. O Walter no Corinthians, o Rafael no Cruzeiro e o Danilo Fernandes no Inter. Eu acho que o Fluminense teria que tentar algum desses quatro goleiros. E aí, a pô, o cara prefere ficar no time grande na reserva do que vim pro Fluminense. Beleza, tem o João Ricardo na Chapecoense e o Tadeu no Goiás. Que pra mim, esses seis goleiros são melhores do que o Muriel. Com todo respeito a quem acha que o Muriel é goleiro do nível do Fluminense. Ok? Essa é a minha opinião. Eu queria expressar, não é pela falha de hoje, eu ainda continuo achando que o Muriel vai ser goleiro mas não é goleiro pra ser titular absoluto do Fluminense. Essa é a minha opinião. A Sueli Carvalho aqui ainda tá falando do segundo gol, achando que a bola não bateu no Digão. E é isso ali que eu tô falando. Em uma câmera fica nítido que bateu no Vitor Cuesta e na outra câmera fica nítido que bateu no Digão. E aí, o que a gente faz? Na minha opinião, o que a gente sempre escuta falar do VAR vale a decisão marcada no campo. O que foi marcado no campo. O juiz marcou mão do Cuesta. Então, se você não tem uma câmera que dá a clara certeza que ela bateu no Digão, então tem que ser a marcação de campo e não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O André Gomes tá falando que a bola resvalada não tira impedimento. Então, o início da jogada ele não tava impedido. Ele estaria impedido se ela batesse no Cuesta. Se ela batesse no Cuesta, estaria impedido. O pessoal ainda reclamando muito do segundo gol. O Rubem Renato fala uma coisa muito legal. Tô igual o Fluminense hoje, com preguiça de escrever. E aí, gente, eu tava pensando nisso no começo do jogo, quando tava 0x0. O Inter pressionado, a torcida vaiando, vários jogadores, a organizada, nem aquela marchinha cantava. E o Fluminense não tinha força pra pressionar o Inter. Isso é que me incomodou, mais do que a falha do Muriel, mais do que os erros do Marcão, o que me incomodou mais foi isso. Não pressionar o Inter quando a gente viu um time colorado praticamente apático. Apático. Entendeu? Isso, pra mim, é que incomoda. A gente teria plenas condições de, naquele momento enquanto tava 0x0, de tentar partir pra cima do Inter. E aí, se elevasse um gol de contra-ataque, uma bola construída pelo Inter, aí ia azar. Entendeu? A gente tava jogando fora de casa, de igual pra igual com outro time grande do Brasil. entre aspas, entre aspas, tá? É um resultado normal perder pro Inter no Beira Rio. Entendeu? Desde que você jogue querendo vencer. Agora, se você joga em todo momento o Fluminense hoje, a verdade é essa. Eu já tinha falado isso no jogo contra o São Paulo e volto a falar hoje. O Fluminense hoje jogou pra não perder. Como tinha feito contra o São Paulo. Jogou pra não perder. E só que o problema é quando o São Paulo a gente não errou e fez um gol primeiro. Hoje a gente levou o gol. Numa falha escrota do Muriel. Isso pra ficar num nível bem bacana. E aí minha linda, minha amada Carol aqui participando com a gente. Daqui a pouco ela já vai me cobrar aí. Tem que buscar ela. O Verlac também aqui acompanhando a gente. Entendeu? Então, gente, acho que é mais ou menos por aí. O Fluminense é o que a gente falava lá na época do Diniz. A gente tinha, não é aí se é defender Diniz ou o que for. A única coisa que eu acho é que lá naquela época a gente jogava fora de casa querendo vencer. E hoje, talvez por pressão urgente, eu não sei o que é. A gente joga fora de casa pra não perder. Como foi contra o São Paulo, como foi hoje. Se termina, se lá no primeiro tempo quando tava 0x0, o Inter não fosse pra cima, não fizesse nada, ia terminar o jogo com o Fluminense tocando de lado, o Inter não partindo pra cima. Aí vai, o Muriel contribui com uma falha daquela. Entendeu? O Paulo Rosa está perguntando e o Pablo Diego? Por que não? E aí, ô Paulo, é o que a gente vai falando. Entendeu? Num jogo entra o Pablo Diego e aí teoricamente vai bem, a torcida gosta, aí no outro jogo a gente não sabe nem o que é que acontece, aí dependendo do jogo não vai nem pro banco, o João Pedro vai bem em algum jogo, daqui a pouco não é nem relacionado, aí vem, ah, que ele não tá se empenhando no treino. Pô, meu amigo, com todo respeito, o João Pedro sem se empenhar no treino é muito melhor do que vários jogadores que foram pra essa viagem, aí sem entrar no mérito de quem tá lá ou de quem não tá. E aí, eu não engoli esse negócio de que o João Pedro não se empenhou no treino, não engoli, tem muita coisa por trás disso, muita coisa, aí não tem como a gente falar, porque é aquela história, como que a gente vai provar? A versão é que ele não se empenhou no treino, aí quanto ao Atlético Mineiro, o que que acontece? nesse pensamento aí de por que não o Pablo Diego? Aí o João Pedro que nem viajou, é arriscado chegar e ser titular contra o Atlético Mineiro ou então ser primeira opção, entendeu? Aí, gente, é complicado. O Carlos Pessoa tá falando aqui, não adianta reclamar das arbitragens, precisamos de gols, e aí, cadê a defesa institucional? Cadê? Esse que é o questionamento, é isso que tem que se cobrar. Não foi prometido durante a campanha uma defesa constitucional brigar pelo Fluminense? Cadê essa briga? Eu não tô vendo. Hoje, hoje, eu acho que o Fluminense não foi prejudicado, mas a gente já teve jogos lá atrás, o Fluminense foi claramente prejudicado e essa defesa institucional não apareceu. Então cadê a torcida pra reclamar? O Felipe Soares, agora temos mais do que nunca venceu o Atlético Mineiro. Exatamente o que falei. Esse empate, esse empate de hoje, se a gente empatasse, né, claro, deixaria a gente fora da zona, porque aí a gente já ficaria à frente do Cruzeiro, entraria contra o Atlético Mineiro fora da zona. Mas só que com essa derrota e o empate do Cruzeiro, o Cruzeiro ultrapassa a gente e a chance do Botafogo ganhar do Havaí. Botafogo pega o Havaí amanhã aqui no Engenhão, gente. Se o Botafogo não ganha, aí, tipo, decretou o rebaixamento deles. É jogo que o Botafogo tem que contar com os três pontos. Ganhando ele passa a gente, aí a gente vai contra o Atlético Mineiro de novo na zona do rebaixamento. Entendeu? O Carlos Pessoa aqui concordando, achando que o Muriel é fraco. O Overlake tá falando, Ione é o jogador que mais luta nesse time. É limitado, mas não se esconde. Daniel. Eu discordo do Daniel. Acho que o Ione briga, mas pra mim brigar não significa tanta coisa. Entendeu? Era na época que o pessoal falava, ah, não tiro o Nenê porque o Nenê corre. O futebol não é correr. Da mesma forma que eu acho que o futebol não é brigar. Entendeu? Ainda acho que o Ione tá à frente de alguns jogadores, sim. Mas se é por brigar, então bota o Evanilson. Brigou pra caramba contra o São Paulo. Pabllo Diego entra batendo em todo mundo atabalhoado. Entendeu? Então é por aí. O Carlos Pessoa tá falando, ano que vem tem que pensar em um time novo. Ano que vem não é pensar, ô Carlos. Não tem jeito. Ano que vem é um time novo. Só hoje, se eu não me engano, eram sete jogadores do time titular dos onze que estão com o contrato se encerrando em dezembro. Poucos deles vão renovar. Então não tem como. Não é porque a gente quer, não é porque o time foi mal. Ano que vem vai ser um time novo. Vai ser obrigado a montar um time novo. A Rigi está perguntando aqui. Você acha que dá pro Marcão ir até o final? E aí, Rigi? Não tem jeito. Marcão tem que ir até o final. Faltam agora seis, sete jogos pro final. Você vai trocar, vai trazer outro técnico, ele vai somar em quê? Não tem muito o que fazer. O Thales Luan está falando. Ah, mano, o Muriel é um dos que mais salva. Está falando bobagem aí, o Thales. Foi o que eu falei. Se você gosta do goleiro, tudo bem. É uma opinião sua. Eu acho que ele está fazendo coisa. Faz, porque é goleiro. Olha só, eu não sou goleiro e na minha pelada eu pego um monte de bolas indefensáveis, vamos dizer dessa forma. Se o cara tem um pouquinho noção de gol, ele vai fazer algumas defesas. A gente não tinha goleiro. A diferença do Fluminense é essa, que a gente não tinha goleiro. Gente, eu citei quatro goleiros de times grandes, Fluminense é time grande, ou alguém discorda, Fluminense é time grande. Eu citei quatro goleiros de reservas que não tem, que eles não entram. Eles não, esses quatro goleiros que eu citei, o Walter entra, porque o Cássio também está se contundindo muito. Mas esses quatro goleiros que eu citei, eles não entram. Eles estão na reserva de times grandes, mas que eles viriam para o Fluminense. Não é possível. Um Vanderlei preferir ficar na reserva do Santos do que ser titulado Fluminense. O Muriel é melhor do que o Vanderlei? O Danilo Fernandes do Inter é pior do que o Muriel? Pô, gente, entendeu? O Muriel está fazendo algumas defesas, tá, mas a gente tem goleiros melhores. Tem goleiros melhores. O Rafa, pô, imagina se o Fluminense chega no que vem e contrata o Rafael do Cruzeiro, que baita goleiro. O Rafael tem tudo para ser o melhor goleiro do Brasil. Ele está no banco do Cruzeiro. Ah, pô, tem o Muriel aqui, vamos ficar com o Muriel. Vai se contentar com o Muriel? É isso que eu estou falando. E aí não é igual o Paulo Rosa está falando, o Muriel tem muito crédito. Não é isso. O problema é a gente ter um goleiro que passa total seguro. O Muriel não me passa essa segurança que passa para vocês. Se vocês têm essa segurança toda com o Muriel, perfeito. Então, pô, vai com o goleiro até o final. Fica com ele para o ano que vem. Entendeu? Mas esses quatro que eu citei chegariam e botariam o Muriel no banco tranquilamente. Na minha cabeça. Se na cabeça de vocês não o Muriel é melhor, continua com ele. Entendeu? Se na cabeça lá do Celso ou do Mário o Muriel é melhor, continua com ele. Eu acho que a gente ficando com o Muriel vai ter jogo que ele vai entregar. Como foi hoje. Hoje não era jogo para perder. É, ele falhou duas vezes e a gente perdeu. Tá? Mais ou menos por aí. Diego Torres que sempre participa das nossas resenhas chegando com a gente. O Paulo Rosa está perguntando aqui do Pablo Diego. Já respondi do Pablo Diego. E aí o Diego perguntando aqui se o time jogou bem. Foi a mesma coisa contra o São Paulo só que levamos dois gols e fizemos só um. E o nosso gol ainda foi numa falha individual deles. Entendeu? Então, se for para colocar seria um jogo de 0x0. O Inter não fez nada. O Fluminense não fez nada. dois erros do Fluminense e dois gols do Inter. Um erro do Inter e um gol do Fluminense. Mais ou menos isso aí. José Luiz O Flu entra sempre com menos um. Às vezes entra até com menos três, menos quatro. Realmente tem jogadores que fica difícil. O Elmo Quintino lá de Formosa de Goiás queria te fazer uma pergunta. Se o Fluminense for rebaixado você acha que o clube vai sofrer por muitos anos? Para mim o Fluminense não vai ser rebaixado. Já começo aqui. O Fluminense acha que o Fluminense ainda passa a Fortaleza, acha que passa a Ceará, fica na frente do Botafogo e até do Cruzeiro. Está no mínimo esses quatro times. Mas é o que a gente vem falando. Se cair não bate e volta. O que é o bate e volta? Ah, caiu e ano que vem sobe. Eu acho que não vai ser assim. Se a gente está sofrendo para montar um time na Série A você imagina na Série B. Entendeu? Então fica difícil. O Caio Amel está falando aqui concordo para brigar com o Muriel pelo menos para fazer sombra e não acomodar. Excelentes nomes para o gol que você citou. Isso aí. Ainda tem o Douglas do Bahia. Mas aí o Caio aí no caso a gente brigaria para um goleiro titular e o Bahia eu acho que não tem a grandeza do Fluminense com todo respeito ao Bahia mas aí você vê a situação toda que está o Fluminense você tirar um goleiro titular de outro time é um pouquinho mais complicado. Acho que você conseguiria tirar como foram os outros que eu citei que é o João Ricardo da Chapecoense e o Tadeu do Goiás. Entendeu? Agora tirar do Bahia que é salário em dia a gente sabe que o Bahia é um time estruturado. Então você tirar a mesma coisa que tirar o Santos do Atlético Paranaense. Entendeu? A minha comparação do Bahia com o Atlético do Douglas com o Santos é mais ou menos isso. O Santos é um baita goleiro se encaixaria como uma luva no Fluminense mas você tira ele de lá. Entendeu? Então acho que o Doutor teria mais ou menos isso. Tá? O Miguel Flávio está falando aqui ninguém fala que o início da jogada do segundo gol foi falha do Danielzinho. E aí eu não vi Miguel. Aí não tem como eu falar porque eu não vi. O Rubem Genato está falando aqui do Botafogo que provavelmente amanhã foi o que a gente já falou. Vamos ver aqui o JP Marcão apostar em Lucão e Guilherme está pedindo passagem para a Série B. Foi o que a gente falou. O Gilson está achando aqui que só um milagre tira o Fluminense da Série B. O Rubem está falando pensar se não cair. Imagina pensar e não cair o Rubem. Imagino que seja isso que você quis dizer. Está falando aqui ou não vai embora que ele já volta. E aí o Elvis está falando do Gilberto. Aí assim muita gente acha que o Gilberto comprometeu no primeiro gol. Acho que realmente ele deu um certo espaço para o Guerreiro. Mas assim se você for ver ele não deixou o Guerreiro chutar com total precisão. A culpa mais seria para o Muriel rebater aquela bola. Mas é aquela história o Gilberto já reconheceu que não está bem tecnicamente. Até eu acho que hoje fisicamente defensivamente ele não foi bem coisa que ele tinha ido contra o São Paulo. ele fez um jogo muito bem defensivamente e hoje eu acho que ele não foi. E aí realmente fica difícil. E aí já tem um pessoal muito desacreditado aqui. Natan Coutinho Rodrigo Santos todo mundo achando aí nessa série B o pessoal está falando. O Ellington nem tem que começar jogando. E aí o Cleber é aquela história. O Ellington nem é complicado a gente falar mas tirando o gol o que o Ellington nem fez. Entendeu? É difícil. É difícil. A gente olha para o banco querendo uma opção e não tem igual hoje. Tinha um Lucão vai botar o Evan Nilson. Entendeu? O Evan Nilson será que tem essa cancha toda para chegar com o time perdendo de 2 a 0 entrar e virar o Lucão tem condição de chegar lá a gente pede tudo mas é realmente complicado para caramba. É muito difícil a situação que o Fluminense está. O André Carlucci está falando colocar o Lucão em Guilherme é sacanagem. Até o Ailton joga mais. O Lucão vem tendo chance e realmente não vem aproveitando. Eu ainda insisto em pedir ele mas realmente vai deixando a gente sem saber o que fazer. O Caio Anel está falando a Genoa não faz sombra para o Muriel o Fluminense tinha que tentar o goleiro do Bahia que é o Douglas. Eu acho que a gente tem que tentar um goleiro para chegar para ser titular e o Muriel reserva. Essa é a minha opinião. O Manuel está falando o que você tem contra o Muriel e você defende o Marcão porque ele é igual a você cabo eleitoral do Mário Bittencourt. O Manuel eu cabo eleitoral do Mário Bittencourt esse aí eu prefiro eu falo as minhas opiniões o que eu acho. Entendeu? Eu não falo do Muriel porque ele falhou hoje. Eu não acho o Muriel um goleiro seguro para o Fluminense. É simples. se você acha que ele é eu já falei isso aí se o Mário acha que ele é se o técnico que for vir para o ano que vem porque eu tenho certeza que não vão manter o Marcão para o ano que vem se o técnico for vir para o ano que vem e achar que o Muriel é o nome titular para o Fluminense mantém mas eu acho que não acho que o Muriel tem que ser um reserva acho que tem que vir um goleiro para ser titular e o Muriel reserva aí sim eu acho que vai estar bem. Entendeu? o Kleber acha que ele é um grande goleiro aí tudo bem gente são opiniões o Caio Amaral está falando concordo mas tem que tentar outras posições primeiro Gilberto Julião tá tudo bem o Caio eu sei que a gente tem algumas algumas posições carentes principalmente para mim é um ataque porque ano que vem a gente perde o João Pedro aí vai ser o Lucão o nosso titular mas só que tem aquele aquela grande grande questão que os dirigentes chamam de chance de mercado entendeu? a gente eu citei quatro goleiros que são reservas que são reservas eu acho que o Fluminense teria que tentar um desses quatro essa é a minha opinião e é o que eu falei respeito qualquer uma opinião contrária mas a minha opinião é que o Fluminense tem que tentar um desses quatro goleiros que eu citei isso sim tá? achando aqui realmente que está falando do Vanderlei Danilo Fernandes e Rafael que são excelentes goleiros tá? mas é o que eu falei o ataque para mim o Fluminense precisa urgente de um atacante eu tenho quase certeza não vou cravar 100% que o Fred volta já falei isso há muito tempo o Rubem voltando aqui com a gente o Rubem Renato lá de Saquarema eu tenho quase certeza que o Fred volta mas eu ainda acho que precisaria de um outro jogador porque o Ione sai e talvez até o Marcos Paulo vai sair porque entre aspas seria um jogador negociável do ano que vem então a gente tem que ver isso tá? mas antes disso ainda tem muita água para rolar vamos falar agora um pouquinho desse Fluminense Atlético Mineiro derrota de hoje desde Fluminense em maus lençóis Fluminense fica com 34 pontos e tendo grande chance de ser ultrapassado pelo Botafogo se a gente empata hoje a gente iria para o jogo que vem contra o Atlético Mineiro fora da zona porque a gente estaria à frente do Cruzeiro então a chance da gente entrar em campo no sábado dentro da zona de rebaixamento é grande então é o que a gente sempre pede o torcedor tem que comparecer tem que encher e tem que apoiar o time a gente imaginava lá atrás que a gente voltasse dessa viagem dos dois jogos contra São Paulo e Inter com um ponto voltamos com três então é a hora do torcedor abraçar o time não adianta a gente vir pra cá na rede social aqui no Facebook no Twitter nos dirigentes cobrar dos jogadores e chegar e não fazer a nossa parte que é ir ao estádio e apoiar o time se a gente fosse ver teve até uma página eu não vou lembrar o nome da página peço até desculpa aqui teve uma página que até colocou uma foto do Fluminense da torcida do Fluminense em 2009 do Maracanã em 2009 e aí ele até destacava assim na legenda essa foto é de 2009 quando o Fluminense brigava pra não cair e naquela época a gente colocava 50 mil 40 mil no Maracanã por que a gente não pode fazer isso contra o Atlético Mineiro por que a gente não pode ter 35, 40 mil contra o Atlético Mineiro entendeu isso que eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte é essa não é reclamar daqui não é reclamar de casa é o que eu falo fica às vezes fica até sem graça da nossa parte convocar o torcedor esse a convocar o torcedor entendeu o time entre de certa forma correspondeu a gente conseguiu uma vitória contra o São Paulo muita gente já imaginava duas derrotas a gente conseguiu uma vitória contra o São Paulo se a gente ganha do Atlético Mineiro a chance de sair da zona de rebaixamento se a gente estiver dentro dela é muito grande é muito grande e aí depois a gente tem uma batalha duríssima contra o Ceará contra o CSA fora de casa e contra o Palmeiras de novo no Maracanã e aí é a hora da torcida fazer essa que é a hora o Emerson Cândido está falando aqui que a gente não vai cair a Beatriz está chegando agora aqui falando com a gente boa tarde é o Alexandre Werneck no caso seria o Kai Henrique aí eu não entendi muito bem o que ele falou o André Carlucci está falando aqui que concorda que precisa de uma sombra para o goleiro o Emerson Cândido está achando que o Fluminense não jogou mal o Edinaldo Souza está falando aqui reservas Muriel e Gilberto o André Carlucci precisa-se de um de cada posição é talvez talvez meio polêmico acho que a zaga do Fluminense não é tão ruim assim se jogar protegida a zaga dá um bom respaldo com o Nino e com o Digão o Digão não acha ser o horror todo que a torcida pinta e ainda a gente vai ter a volta do Matheus Ferraz há de ver como ele vai voltar depois da contusão ainda tem isso e aí é o que a Beatriz está falando não resta agora a gente tem que torcer aqui mais uma vez torcer contra os outros clubes torcer aí para o empate do Botafogo amanhã contra o Havaí quem sabe o Marco está falando aqui que o time é horroroso e aí é mais ou menos isso gente é complicado provavelmente a gente volta para o Z4 foi o que eu falei mas eu acredito muito mesmo voltando para o Z4 nessa rodada acho que o Fluminense tem plena chance de ganhar do Atlético Mineiro no sábado e de não voltar mais acho que se sai no sábado contra o Atlético Mineiro acho que não volta é o que eu falei é a hora da torcida abraçar esse time abraçar a causa e não esperar a hora da gente virar o quadro é agora a hora da torcida se mostrar presente é agora entendeu então galera só lembrando para vocês que na terça-feira a gente tem mesa redonda Fluminense eu, Vilela Rodrigo estaremos lá e lembrando que na sexta-feira agora dia 15 tem o churrasco da Fluminense com o pessoal do bloco Minha Raiz lá em Laranjeiras na sede do Fluminense como vai funcionar R$65 com tudo incluso bebida comida cerveja refrigerante churrasco almoço tem ainda uma sobremesa e R$75 para não sócio entendeu você que quer conhecer a gente bater um papo falar um pouquinho de Fluminense por mais que a fase seja difícil apareça lá na sexta-feira que a gente vai estar lá esperando todo mundo tá certo o Caio o Anel está falando aqui Douglas o Flu tem que contratar o Everaldo da Chata esse é goleador o Caio tem um grande problema nesse Everaldo no jogo quando o Fluminense empatou aqui o pessoal lá do Sul estava falando que ele é muito desagregador um cara muito problemático o extracampo dele é complicado então tem que ver também o além do campo às vezes traz um cara que pode resolver dentro de campo mas acabar tumultuando dentro de campo o cara tem se mostrado muito bom jogador aí tem vários jogadores tem o Felipe do Ceará que é muito bom o Juninho o Volante um baita jogador entendeu e aí a gente vai enumerar vários jogadores tem o Leo Senna do Goiás que também é muito bom entendeu são vários jogadores bons que dá pra vir pro Fluminense aí a gente vai falando aqui de um monte de jogador mas eu acho que a hora primeiro de tudo é a gente escapar fazer esses 43 44 pontos e aí depois a gente começa a pensar nesse planejamento aí pra ver quem a gente pode trazer acho que do goleiro tem que aproveitar que os caras estão no banco esperar eles irem pra outro time virar titular não dá acho que tem que aproveitar agora e aí depois a gente pensa em peça por peça e aí dá pra pra manter um bom lugar o Ricardo tá falando é aquela papo de muita gente se não fosse o Muriel estaríamos em penúltimo lugar e aí eu só rebato essa tua essa tua essa tua tua opinião com o que eu coloquei lá no Facebook e no Twitter então se for pensar dessa forma a gente não pode reclamar do Ione porque se não fosse o Ione a gente estaria em último que é o artilheiro do time ele é o artilheiro do time na temporada e é o artilheiro do time no campeonato brasileiro entendeu é o que eu falei o Muriel fez defesas salvou o Fluminense em alguns jogos salvou mas tipo hoje como era primordial ele não falhar ele falhou então gente não é porque o goleiro foi bem em alguns jogos que não pode ser criticado eu continuo com a minha opinião que o Muriel não é pra ser o goleiro titulado Fluminense pro ano que vem essa é a minha opinião se o pessoal acha que é pra ser o goleiro aí tudo bem cada um com a sua beleza então é isso queria agradecer mais uma vez todo mundo que esteve presente aqui com a gente aquilo galera a resenha de hoje talvez não foi o pessoal às vezes entra esperando que a gente vai criticar todo mundo vai falar mal do Deus e o mundo não é assim foi o que eu sempre falei aqui na Fluminense a gente vai sempre tentar manter um tom equilibrado criticando o que a gente acha que tem que criticar elogiar o que acha que tem que elogiar hoje por exemplo muita gente pode ter metido o malho na zaga do Fluminense hoje acho que não acho que a zaga de certa forma se portou bem tirando o gol do que foram as duas falhas do goleiro o que a zaga comprometeu tá então é o que eu falo sempre se você entra aqui esperando que a gente vai sentar o pau em todo mundo é o que eu costumo dizer falar o que o torcedor quer escutar porque as vezes quando perde o torcedor só quer chegar achando que a gente vai meter o malho nos outros e aqui não vai acontecer isso a gente vai tentar dar opinião que a gente viu do jogo se o pessoal as vezes vê alguma coisa diferente a gente tenta comentar tenta bater aquele papo sadio aqui é o que eu falo opiniões são sempre bem vindas concordando ou discordando claro desde que seja em tom respeitoso se for agressivo se for a gente vê muita gente fazendo a gente não prefere nem comentar valeu então agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente espero o Marco Aurélio falando aqui vamos lotar o Maracanã espero que lotemos o Maracanã no sábado o problema foi o que a gente até falou lá na vitória contra o São Paulo vai estar no meio de um feriadão que é feriado na sexta-feira e o jogo é no sábado mas espero que a gente possa ter um jogo com um bom número aí uns 30 35 mil quem sabe aí no sábado então não se esqueçam na terça-feira Mesa Redonda Fluminense a gente espera vocês lá e na sexta-feira dia 15 o churrasco da Fluminense lá em Laranjeiras quem puder comparecer só comparecer para estar junto da gente bater aquele papo falar um pouquinho sobre Fluminense conhecer o pessoal pessoalmente valeu grande abraço a todos aí muito obrigado pela companhia e na medida do possível tenham aí um ótimo final de domingo valeu grande abraço a todos espero todo mundo na terça-feira às 7 da noite Mesa Redonda Fluminense e aí